E então, agora, passamos à mesa a seguir, com o João Luiz de Rosa, que nos introduz à mesa a seguir. Obrigada. Eu convido a Paula Limau e o Francesco Morleu a se preparar e vamos, peço desculpa, vou abrir um momentinho, porque eu nunca tive tempo, não estava funcionando. Maria Antonieta, posso te pedir que compartilhes o PowerPoint? Obrigada. Começa a compartilhar, ok. Primeiro, pode compartilhar, sei que depois... Aproveitei a boa vontade da Maria Antonieta para evitar não conseguir projetar. Não, não, não. Esperamos que você apresente. Eu, por exemplo, vou começar a apresentar a Paula Cristiane Pavolimão, que é a pesquisadora da Universidade de Perugia, onde ensina a língua portuguesa e brasiliana. E, nos últimos anos, há dedicado principalmente a sua pesquisita e a sua publicação à linguística contrastiva, em particular, à análise do sistema verbal italiano e portuguesa, à la lessicografia comparata e à l'enseignamento do português como língua estranheira. Dedica também a sua ricerca ao estudo das línguas de contato em Brasília e à sociolinguística. Então, um panorama de um arrecato, um repertório de interesses, de pesquisa bem relevante. E, não sei, você vai já abrir, já está fazendo, vai já apresentar o seu PowerPoint para a Paula Cristiane. Não, eu pedi à Maria Antonieta se ela podia projetar. Ah, é verdade. Ela podia compartilhar. Então, estão à espera. De qualquer forma, a Maria Antonieta diz que perdeu a conexão. De qualquer forma, entretanto, podemos iniciar. Antes de mais, obrigada a todos. Obrigada, João Luís, pela apresentação. Muito obrigada por todas as comunicações que eu ouvi desde esta manhã, muito interessantes. E o meu tema, de certa forma, filia-se um pouco em algumas coisas que foram já revendidas esta manhã e foram problematizadas, quer por molinados em relação à questão do português internacional, quer em relação à metodologia didática, no caso, obviamente, da comunicação de Vanessa Castanha e Anca de Mónica Lupetti. E porquê o tema da regência verbal? Ora, porque nós sabemos que a regência verbal é um dos aspectos gramaticais mais salientes no confronto entre as línguas e, sem dúvida, é um dos elementos que apresenta mais dificuldades na aquisição do português como uma língua estrangeira. E esta dificuldade é particularmente incisiva quando os aprendentes italianos se têm que confrontar com a aprendizagem de duas varianças portuguesas, ou seja, o português europeu e o português brasileiro. E com a variação, obviamente, que nós sabemos que existe em relação ao uso das preposições com os verbos presentes no caso brasileiro. Portanto, digamos que quando as duas normas são ensinadas de forma dissociada, digamos, o ensino das preposições nesta temática é menos difícil. Quando, que é o nosso projeto, neste caso em Perugia, procuramos contemporaneamente veicular aos alunos um conhecimento profundo dos dois sistemas, das duas variantes, obviamente, digamos, esta questão do tema da regência verbal torna-se particularmente difícil. E, para além do mais, a questão é o modo como este tema normalmente é apresentado nas gramáticas tradicionais e nos livros didáticos, porque é normalmente abordado, obviamente, sob uma perspectiva meramente normativa, o que pode, obviamente, reforçar ainda mais esta dificuldade. Ora, nós sabemos que hoje em dia, sobretudo no caso brasileiro, têm sido publicadas muitas gramáticas que, obviamente, já incluem na descrição da própria língua esses fenómenos de variação. Mas não há, digamos, uma transposição real dessa descrição linguística nos materiais didáticos. Portanto, há um desfazamento, obviamente, que nós temos que, com grande esforço, procurar decolmar. Ora, esta dificuldade do ensino das preposições, como eu estava a dizer, e da regência verbal, associa-se também ao facto de nós possuímos uma descrição parcial desse sistema linguístico, que é um sistema linguístico instável, e cuja normativização se demonstra quase, podemos dizer, impotente em relação a uma variedade de usos mais amplas. Portanto, se as gramáticas ou os manuais do ensino de língua estrangeira apresentam mais ou menos explicitamente as regras relativas ao uso das preposições, o problema da otimização da sua aquisição, a nível do ensino, permanece. Por quê? Porque a sua dificuldade no processo aquisitivo é dificilmente mensurável a priori, não? Portanto, eu tenho que, obviamente, numa primeira fase, fazer um levantamento sistemático do uso que os aprendentes, realmente, neste caso, os aprendentes italianos fazem das preposições em português nos diferentes níveis de aprendizagem, de modo a poder formular de forma eficaz uma metodologia que possa contribuir a diminuir a interferência do sistema linguístico da língua materna e, da mesma forma, obviamente, permitir um controle do uso no discurso escrito e oral das variantes presentes no sistema preposicional, obviamente, da língua portuguesa. Portanto, é um pouco aquilo que o trabalho que a Mónica Lupita nos mostrou e um pouco aquilo que a Vanessa está a fazer, ou seja, analisar, obviamente, através de corpora a produção dos nossos alunos, de forma a perceber exatamente onde residem as dificuldades e onde, digamos, a interferência da língua materna é mais visível. Outra questão interessante é que nós não poderemos esquecer, obviamente, que este sistema preposicional funciona, obviamente, a dois níveis. Funciona ao nível da língua, como entendida, obviamente, como estrutura abstrata, mas funciona também ao nível do discurso. E, portanto, nós notamos o quê? Que as preposições, a nível da língua, apresentam uma imagem representativa da base da qual nascem e, depois, por um processo, podemos dizer, de dedução metafórica, vão assumindo, a pouco e pouco, uma série de significados que vão depender do contexto. Ora, nós sabemos que esse conjunto de significados ou de noções indicadas pela preposição no discurso não são sempre facilmente relacionáveis com essa imagem representativa de base. É muito interessante, por exemplo, aquilo que fez Carla Banha, que é uma estudiosa, uma encercatrista da Universidade Pestaneira de Siena, que no seu estudo La Competenza Quase Bilingue, Quase Nativa, portanto, um estudo sobre as proposições do italiano como língua estrangeira. Portanto, uma monografia, obviamente, publicada em 2004, que eu peço a Maria Antonieta se pode chegar ao slide número 3. Não tem, desculpem. Não, não foi mal, não te periódico. Não, não. Ok. Diz, Paula, onde é? A 3, o slide número 3. Portanto, estava precisamente a... Aqui? Não, a outra, de cima. A anterior. A anterior. A apresentar este trabalho, obviamente, de Carla Banha, que, de facto, fez um estudo muito, muito interessante, através deste corpo ora que foi organizado, foi recolhido na Universidade de Pavia, e a partir do qual, obviamente, se podem, segundo, digamos, os seus resultados de análise, delinear novas metodologias para o ensino das proposições do italiano aos estudantes estrangeiros, porque as dificuldades, obviamente, do ensino da regência verbal e das proposições, não pertence, obviamente, só do português, o italiano apresenta também, digamos, algumas oscilações que, digamos, criam dificuldades aos aprendentes estrangeiros. Portanto, digamos que, um pouco nascendo daquilo que dizia a Vanessa e que dizia a Mónica Lopetti, nós deveríamos também, obviamente, tentar fazer um esforço para constituir este corpo ora de forma a analisar, digamos, a produção dos nossos alunos de forma sistemática, não? O que nos permitiria, obviamente, através de números mais relevantes, poder obter alguns resultados. Ora, em relação, digamos, a esta questão da regência verbal e à descrição da proposição que já em si é, digamos, é já um poema, como se diz em português, o problema reside na relação que a proposição, obviamente, instaura em relação, digamos, aos outros elementos do contexto e o sentido, obviamente, desta combinação que é obtida, não? Da associação, obviamente, do verbo, a proposição e dos outros elementos. E, normalmente, o que nós assistimos é que nos manuais didáticos e também nas gramáticas, estes elementos de contorno, normalmente, são ignorados ou são tidos com pouca relevância. Portanto, temos que pensar, de facto, a nível da metodologia, obviamente, de ensino, da didática, de encontrar fórmulas de, digamos, fomentar e de incrementar, digamos, a acessão que os alunos possam ter a essa mesma variação, a essa mesma variedade de combinatórias que se podem estabelecer, obviamente, entre a proposição e todos os elementos que compõem um determinado denunciado ou um determinado, ou um determinado tasto. Ora, outro aspecto, outro aspecto interessante é a questão da variação linguística, não? E o facto que esta variação que nós, digamos, encontramos, sobretudo em relação ao uso das preposições com os lugares de movimento no português brasileiro, que normalmente é apresentado como um elemento distintivo em relação ao português europeu, está também muito presente, e isso já tem sido estudado, isso tem sido estudado, obviamente, em relação à variante angolana e à variante moçambicana, está presente de forma muito acentuada. E, portanto, isso faz-nos pensar que, obviamente, no português há uma evolução, há uma variação, neste momento em ato, que, obviamente, inclui, digamos, estes dois grandes centros, não? Da língua portuguesa e estas duas grandes variantes, que será a variante angolana e a variante moçambicana, que apresentam um fenómeno que é, digamos, muito semelhante àquilo que é presente no português, no português brasileiro. E nós poderíamos também, digamos, filiar nesta, digamos, nesta ideia, o facto de que também no português europeu há mudanças, digamos, não tão evidentes, mas que já se podem começar, digamos, a observar em relação, por exemplo, ao uso de determinadas preposições, como, por exemplo, uma preferência pela proposição para, com os lugares de movimento, em relação à proposição A. Outro aspecto que é importante é, digamos, o facto de nós temos também discutido, do ponto de vista da linguística aquisicional, aquilo que nós podemos veicular como aceitável ou inaceitável. E aquilo que, obviamente, a nível dos discursos e dos enunciados que os alunos podem encontrar nos diversos registros textuais, nos diversos materiais que nós pomos à disposição deles ou que eles encontram, obviamente, de forma autónoma, vão encontrar, obviamente, uma variedade, digamos, muito complexa em relação, digamos, ao uso, à proposição, por exemplo, com os verbos de movimento. Portanto, o que é que nós, como docentes, poderemos determinar como aquilo que é aceitável ou não aceitável em relação ao uso? Ou seja, até que ponto nós podemos ou não, de facto, afastarmos de uma certa norma prescritiva gramatical e, digamos, ensinar, obviamente, o aluno a detectar essa mesma variação. Ou seja, não é, obviamente, ensinar o aluno a utilizar uma forma errada, não a utilizar uma forma incorreta, mas a sensibilizá-lo, obviamente, para que no universo, neste caso, da língua portuguesa, exista uma miríade, obviamente, de usos em relação a alguns enunciados que são aceitáveis do ponto de vista comunicativo e são funcionais, não? Portanto, digamos que essa é, digamos, uma questão que, segundo a minha opinião, é importante, ou seja, até que ponto nós podemos ou não podemos, obviamente, a nível da ilustração da própria língua, do ponto de vista da sua descrição, digamos, enunciar como um uso desejável, digamos, algumas formas que, normalmente, são consideradas mais incorretas. Ora, por exemplo, em relação à questão das verbas de movimento, obviamente, é um argumento imenso, não vou ter tempo, obviamente, de falar de todos os aspectos, mas, por exemplo, normalmente, aquilo que nós constatamos ser, digamos, a descrição mais presente, quer nas gramáticas, quer nos materiais didáticos, é esta distinção muito clara feita entre o uso da proposição A com os verbos de movimento, a que vem atribuído um significado de transitoriedade de movimento, portanto, equivaleria, obviamente, a um traço a menos permanência, e, normalmente, a proposição para que vem associada, obviamente, a um valor de destinação ou permanência, portanto, associada, obviamente, a um traço de maior permanência. E, obviamente, aquilo que é muito claro nas gramáticas mais tradicionalistas no Brasil e, obviamente, nas gramáticas do português europeu, arrega, obviamente, que o verbo ir, por exemplo, quando o verbo movimento, não deve ser regido pela proposição A, que em si deteria, obviamente, esta característica de indicar localização, ainda que, obviamente, nós poderemos objetar, dado que a proposição, quer do ponto de vista crónico, quer do ponto de vista sincrónico, ainda hoje, obviamente, é autorizado com esse sentido. Ora, do ponto de vista teórico, quais são, digamos, os meus autores preferidos, não é? Aqueles que nortearam, digamos, ou norteiam as minhas reflexões. Se a Maria Antonieta pode passar, obrigada. Portanto, fundamentalmente, eu procuro seguir, ou procuro dar atenção, digamos, às reflexões feitas pela sociolinguística varicionista e, fundamentalmente, à sua aplicação, digamos, ao ensino das línguas estrangeiras. E, por outro lado, há a perspectiva da semântica cognitiva, que, obviamente, no campo, digamos, do ensino das proposições, se assume como fundamental, como determinante. Já que, obviamente, é aquela que nos permite perceber como é que o falante organiza, não? A relação dos argumentos que completam o verbo no enunciado e qual é a sua intenção comunicativa. Portanto, esta perspectiva funcional cognitiva vai conduzir também os alunos, obviamente, os aprendentes a refletir sobre os fatores linguísticos e pragmáticos que regulam a variação presente no uso das proposições associadas aos verbos de movimento, permitindo-lhe, na segunda fase, alcançar uma consolidada reflexão metalinguística. Portanto, digamos, neste caso, a variação estudada não somente do ponto de vista sintático, não só do ponto de vista pragmático, mas também, obviamente, estudada, digamos, num âmbito mais geral, em que os elementos sintáticos, lessicais e, obviamente, semânticos são perfeitamente associados. Portanto, estes modelos cognitivos que são idealizados, consistem, podemos dizer, em construções conceituais que vão permitir a compreensão do mundo, não? E vão consolidar, assim, as categorias e as expressões capazes de descrever como nós relacionamos, digamos, os eventos no espaço e como nós indicamos, obviamente, esse espaço nos enunciados. E essa indicação do espaço, não é? Que é importante, que é relevante em relação aos verbos de movimento, não é só representada apenas pelas preposições e, obviamente, as preposições não detêm, digamos, somente a função de representar relações espaciais. Portanto, é necessário considerar outras unidades linguísticas que também, obviamente, indiquem e englobem a noção de espaço nas suas características. Sim, Maria Antonieta, pode passar. Obrigada. Portanto, como aponta, obviamente, Elman van der Berghe, especialmente uma autora importante a nível da semântica cognitiva, ela diz o sentido das propriedades semânticas emergem da composição entre o sentido da preposição mais o sentido do argumento em que ela está inserida, mais o verbo da sentença. Portanto, nós não podemos continuar, obviamente, a descrever as preposições como elementos detentoras, obviamente, de um sentido absoluto e fazer desse pressuposto, obviamente, o elemento que nos permite, não só escolher, digamos, uma determinada proposição num determinado enunciado ou ensinar, obviamente, o aluno a fazê-lo de forma automática. Portanto, o automatismo, neste caso, deve dar lugar, digamos, a uma reflexão de um contexto, de um contexto de todos os elementos que compõem o enunciado, mas também, obviamente, do ponto de vista cognitivo, do pensamento, da intenção do próprio sujeito que fala e, portanto, aqui poderíamos associar também alguns elementos das teorias enunciativas, não? Portanto, que nos ajudariam, obviamente, a completar este quadro. Portanto, o que é que acontece? É que, de facto, em muitas situações, esta preposição pode funcionar como um elemento de ligação entre um termo e outro, que é, obviamente, a descrição mais comum para a preposição, mas na sua maioria, na parte das vezes, ela vai estabelecer uma relação significativa entre os termos interligados e, portanto, num todo. E, de facto, por exemplo, já a Luft, que é um dos autores que organizou um dicionário prático de regência verbal publicado em 2002, o refere de forma clara, diz que, obviamente, a escolha e a variabilidade do uso das preposições não ocorre, obviamente, de forma aleatória. Portanto, são os traços semânticos, obviamente, das palavras regentes que vão comandar a ocorrência de uma ou de outra preposição. Portanto, a nível, obviamente, da didática, o que é que acontece? É que nós deparamos, obviamente, com situações em que verbos aparentemente próximos exibem possibilidades combinatórias diferentes, que um mesmo verbo pode-se combinar com mais, com duas ou mais preposições, com o mesmo papel semântico ou com papéis semânticos distintos. E, portanto, o que vai complicar ainda mais, obviamente, a nossa tarefa de ilustrar, digamos, a função e o uso das preposições aos nossos alunos. E o problema é que, digamos, não se resolve facilmente esta complexidade indicando, por exemplo, a consulta de obras de referência, como, por exemplo, um dicionário ou uma gramática, mesmo um dicionário de regência, que normalmente é um mero elenco de verbos associados a preposições. E, portanto, são instrumentos, obviamente, que neste caso oferecem um cenário parcial da forma como a língua é efetivamente usada. Ora, em relação aos verbos de movimento, são verbos, obviamente, que nós sabemos que têm características particulares, não? Portanto, o movimento é léxicalmente expresso, o que por conseguinte vai introduzir uma espécie de idiosincrasia sobre o fundo espacial em que decorre o estado de coisas do mesmo verbo. Portanto, os verbos de movimento, ainda que sejam considerados uma categoria, digamos, uniforme, em si contém, obviamente, verbos com comportamentos completamente distintos e, portanto, que consideram, obviamente, o espaço em que a ação decorre de forma muito diferente. Maria Antônica, você pode passar o... Obrigada. Portanto, deixei-vos aqui uma citação de Ana Batoréu, que nos diz que a categoria verbo, mais concretamente de movimento, realiza-se numa esquematização que envolve uma relação entre uma figura sujeita e um fundo espacial e que essa relação é mais complexa do que a verificada nas configurações objetuais e que todo o processo corresponde a um modelo mental que tem essencialmente como variáveis as várias formas de configurar a espacialidade constituída do fundo. Portanto, é de facto esta ideia que, digamos, a complexidade, neste caso, da indicação da ação ao mesmo espaço expressa pelos verbos de movimento, necessitam, obviamente, de uma abordagem de caráter cognitivo. Outro aspecto interessante, que nós podemos, obviamente, ter em conta quando procuramos explicar, obviamente, e descrever o sistema proposicional português, é tentar fazer sempre, obviamente, uma análise comparada com o sistema proposicional italiano, que os falantes, obviamente, italianos utilizam de forma inata, mas que muitas vezes não têm sequer um conhecimento metalinguístico completo. Portanto, praticamente, digamos, o forçar, digamos, a comparação entre os dois sistemas pode, obviamente, o aluno, o aprendente, neste caso, a reformular, a melhorar o seu próprio conhecimento metalinguístico sobre as proposições em italiano e, obviamente, fazer com que possa, de forma mais clara, apreender, obviamente, aquelas que são as linhas de, de uso, portanto, digamos, as formas mais utilizadas no caso da língua, no caso da língua portuguesa. E, Paula, a relação, estamos chegando quase na meia-de-hora. Ok. Eu acho que esse é o que vai acontecer no final. Portanto, eu teria toda uma parte sobre a questão, o problema da variação no Brasil, no Brasil, em relação ao jornal de movimento, que é bastante, que é bastante complexa, deixarei de parte, portanto, toda essa questão, que é interessante por quê? Que é interessante porque mostra como, obviamente, os estudos linguísticos mais recentes, quer os feitos por Marcos Banho, mas fundamentalmente por Molica, vêm demonstrar, digamos, como há uma variação em ato muito significativa, com uma redução muito forte do uso da preposição a, no brasileiro, que não corresponde somente à, digamos, à associação da preposição a com os verbos de movimento, mas também em outros contextos, enunciados, obviamente, em que o verbo tem outra categoria. E isso poderia ser explicado também por uma questão fonética, não? Nós sabemos que, por exemplo, a própria substituição do verbo haver pelo verbo ter, digamos, no português brasileiro, tem a ver, obviamente, com, digamos, uma questão fundamentalmente fonética que não se apresenta no português europeu, em que há uma distinção, por exemplo, entre as vogais mais abertas e as vogais mais fechadas, no caso da preposição, no caso da preposição não há. Depois há também a questão diacrónica, que não vou ter tempo de falar, e, portanto, que tem a ver, obviamente, com o facto que esta variação do uso das preposições com os verbos de movimento é um elemento que já existia, digamos, no português, no português antigo. Portanto, já em documentos quinentistas e nos taxos do século XIX e XX, essa, digamos, essa oscilação, esse uso variável do emprego das preposições com os verbos de movimento, portanto, na preposição A, T, A e para, era um fenómeno, era um fenómeno bem presente, e, portanto, isso pode, obviamente, também justificar, digamos, que essa oscilação tenha ficado como um elemento residual, digamos, na variante brasileira, depois desenvolvendo-se de forma, digamos, de forma consistente na própria atualidade. Obviamente, a variação de uso, no caso brasileiro, não depende, não depende somente destes fatores, depende também de fatores sociolinguísticos, como nós sabemos, não vamos ter tempo agora de, obviamente, de falar sobre esse assunto, mas, sobretudo, o facto que, mais do que somente, digamos, uma distinção em relação ao uso, por exemplo, dos verbos de movimento com a proposição A, e com a proposição A, em que é, normalmente, digamos, um caso mais saliente e mais descrito em relação ao português brasileiro, há não só uma questão, digamos, de diferenciação a nível de fatores que podem ser, acho que o nível de escolaridade, digamos, o nível social dos falantes, e isso foi, obviamente, muito bem estudado por Dante Luquezzi, mas também tem a ver com outros fatores que são muito interessantes e que podem ser determinantes para a nossa análise do fenómeno e também, digamos, para coadjuvar aquilo que pode ser uma ilustração ideal para os nossos alunos. que é, por exemplo, uma... Estão vermelho. Oh, desculpa. Ok, então não vou continuar a insistir em relação à, digamos, à variação no português brasileiro, que é muito interessante. Simplesmente dizer que, digamos, em relação àquilo que nós podemos fazer, do conflito da estratégia, não, para ensinar da melhor forma as duas variantes, o português brasileiro português europeu, e, digamos, descrever a concordância, a concordância, ou a regência, neste caso, a regência verbal dos verbos de movimento com as preposições, poderia, obviamente, ser, digamos, se a Maria Antônia descorre para as últimas duas sliders... Aqui? Não. Não? Mais para baixo ainda? Onde está o esquema? Ok. Ok. Portanto, poderia ser, obviamente, um percurso de aprendizagem que poderia, obviamente, ser aplicado graduando, pegando o grau de complexidade dos materiais utilizados para os diferentes níveis linguísticos. Um esquema que foi pensado por Linares Duarte para o ensino do português como língua materna, mas que, segundo a minha opinião, poderia ser aplicável, ou pode ser aplicado, obviamente, ao ensino do português como língua estrangeira. E, neste caso, o que é que se propõe? Propõe-se, fundamentalmente, um percurso que parte do texto oral ao escrito, que é sujeito a uma análise linguística e discursiva e que vai permitir, para além disso, o trabalho de outros conteúdos, por exemplo, na determinação, na detecção de elementos socioculturais, e que é sustentado por um processo de observação e sistematização das regularidades e possibilidades de um dado conteúdo. Portanto, os alunos iriam, obviamente, em relação aos materiais oferecidos, elencar, identificar as regularidades e as irregularidades no uso, em relação, neste caso, por exemplo, neste tema, a associação de proposição aos verbos de movimento, e a partir daí, digamos, permitir ou estimular, digamos, aquilo que poderia ser uma reescritura da própria regra gramatical, ou seja, dar, obviamente, ao estudante, neste caso, um papel ativo na própria construção do saber linguístico, da observação da língua. Portanto, não só, digamos, receber passivamente o conhecimento linguístico, mas ser ele também, obviamente, um construtor de descrição dos próprios fenómenos e, de forma, digamos, a interiorizá-los da melhor maneira e de poder, depois, num segundo momento, obviamente, aplicar esse conhecimento na criação de textos ou, digamos, no uso ideal nos diferentes contextos comunicativos. Outra possibilidade, obviamente, é sempre também o... Você deve terminar a sua comunicação, estão chegando aos vários... Ok. Você tem que colocar a pessoa, as conclusões, e temos que... Eram 15 minutos no começo. Ok, desculpe, desculpe. Portanto, neste caso, o que é que se pretende? Se pretende, obviamente, dotar, obviamente, os alunos de um conhecimento explícito sobre a língua, que é construído fundamentalmente de forma implícita. E, portanto, permitir, obviamente, um uso nos contextos discursivos de forma ideal, portanto, de forma optimal. Obrigada e desculpa, João Lid, pela minha delonga. A última palestra de hoje, que é professor, pesquisador da Universidade de Nápoles Oriental e Francesco Morleo. E, peço desculpa, primeiro vou dizer qual é o título do... Porque não se leu. As variantes, a variação linguística na regência verbal dos verdes de movimento português, que foi a comunicação que acabamos de escutar. E, agora, vamos falar de fala fílmica e de ensino de fala fílmica através... E de ensino de inglês através da fala fílmica, com la língua del cinema leccionio, e parte dos cantigas é o reflexionamento à linguística. Francesco Morleo tem os seus 20 minutos e, depois, com todo um café na panela. Ok. Ok. Obrigado, professor De Rosa. E, peço desculpa a todos, mas eu vou selebrare a língua portuguesa falando em italiano. Então, obrigado, professor De Rosa, pela apresentação, e ringrazio todos os presentes, e saluto também, e aproveito para saudar novamente, e ringraziar soprattutto Maria Antonietta Rossi por este encontro, que, devo dizer, personalmente, mi ha dado a possibilidade de seguir diversos trabalhos interessantes, e de haver também diversos pontos de reflexão, davvero útidos para a pesca. Allora, só um segundo para compartilhar o meu schermo, aqui a minha apresentação, o bloccado o cronometro, e essa não vale? Ok. E... Ecco qui, perfetto. Allora, eccoci qua. In realtà, il titolo del lavoro é La lingua del cinema a lezione Un par de las cantigas sobre reflexión metalic linguística. In realtà, questo titolo é un titolo, diciamo, un po' civeta, que mi permetterá, insomma, ho utilizzato, per parlare un pochettino, de um progetto que, per mi momento, é un work in progress, insomma, é un'idea que estou sviluppando da un po' de tempo, e, quindi, non ho dei dati da presentare, ma solo delle riflessioni da condividere con voi. L'idea di partenza é venuta dal quadro comune europeo e di riferimento. Scusatemi se leggo, però non ricordo tutto quello che dice il QCR. Allora, per un livello C1, quindi, il mio progetto in realtà si riferisce chiaramente, si rivolge a degli studenti italiani, quindi, solo studenti italiani, in un ambiente universitario italiano, quindi, non in un ambiente di immersione, per il quale, poi, appunto, si pensa di raggiungere un livello C1 nella magistrale, per i quali si pensa di raggiungere, appunto, nella magistrale un livello di questo tipo, questo tipo di padronanza linguistica. Allora, il quadro, il QCR, parla di una conoscenza, quindi, della lingua straniera, che permette allo studente di esprimersi, comprendendo, un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi, e la capacità di ricavarne anche il significato implicito. Inoltre, sempre per il quadro comune europeo di riferimento, e sempre per il livello C1, di competenza linguistica C1, il parlante deve esprimersi in modo scorrevole, spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Deve inoltre, sempre cito il testo di riferimento, la lingua, deve usare la lingua in modo flessibile, efficace, per scopi sociali, accademici e professionali. Deve inoltre dimostrare di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. Indica inoltre l'interazione tra gli obiettivi da raggiungere per lo sviluppo delle competenze linguistiche. Quindi, nel caso di uno studente italiano, in questo caso del portoghese come lingua straniera, dovrebbe riuscire a esprimersi in modo sciolto e spontaneo senza dover cercare troppo le parole. Dovrebbe usare la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali. Ancora, aggiunge, deve essere capace di formulare idee e opinioni in modo preciso e collegare abilmente i propri interventi con quelli degli altri interlocutori. Non si ferma qui il quadro. Continua dicendo che parlando di aspetti qualitativi dell'uso della lingua parlata, indicando sempre per il livello C1, una buona padronanza di un ampio repertorio linguistico che l'Io le permette di scegliere la formulazione adatta a esprimersi chiaramente in uno stile appropriato su una grande varietà di argomenti. Quindi parliamo di una varietà di registro. Pare perciò non ammissibile un approccio all'insegnamento del portoghese come lingua straniera, almeno a questi livelli, quindi a livello avanzato, che non tenga conto dell'interazione come termine chiave per lo sviluppo di strategie e strumenti per lo sviluppo delle capacità comunicative di un parlante che non abbia il portoghese come lingua materna. Ora, questo chiaramente ci porta a considerare degli aspetti che per il momento non sono molto ancora oggi, nonostante alcuni lavori sulla competenza conversazionale, in realtà gli aspetti pragmatici e tutto quello che ha a che fare con la competenza conversazionale o quella che Claudia Cassi chiama competenza metapragmatica, cioè la capacità di riconoscere le strutture comunicative e di utilizzarle in maniera efficace. Quindi parla di efficacia metapragmatica. C'è da dire che come appunto scrive Taguchi nel 2019, l'apprendimento di un'altra lingua non è soltanto la grammatica e il vocabolario ma è un insieme chiaramente di aspetti di convenzione socioculturale di norme linguistiche che sono parte importante anche del bagaglio culturale del parlante di una qualunque L2, nel nostro caso chiaramente del portoghese come di questa straniera. Ora, il discorso dell'interazione è interessante perché in realtà se noi riflettiamo in realtà l'interazione è praticamente sicuramente il prototipo di comunicazione e appunto di conversazione la conversazione è un tipo di interazione che tutti noi sperimentiamo quotidianamente nella strada diciamo forse nel 95% del nostro tempo no? Chiaramente l'idea stessa di parlare di interazione quindi di conversazione ci porta chiaramente a parlare poi dal punto di vista dell'analisi linguistica ci porta a parlare di pragmatica in realtà ci porterebbe a parlare anche di linguistica funzionale ma ci limitiamo qui perché già per esempio parlare di pragmatica in realtà come dice sempre Claudia Caffi vuol dire tutto e niente in realtà pragmatica sono gli atti linguistici la struttura informazionale come per esempio ci ha fatto vedere il professor Verosa la hash form sul trattamento sono parte anche degli aspetti pragmatici che fanno parte dell'interazione e anche i marcatori interazionali io chiaramente per questo lavoro mi soffermo sui marcatori interazionali per questo tipo di scusatemi ho sbagliato ecco qua ci troviamo qui allora i marcatori interazionali esercitano funzioni interazionali quando agiscono nel processamento dell'interazione conversazionale quando svolgono delle funzioni sopraggiunte direttamente dalla relazione faccia a faccia tra gli interlocutori integrando pertanto la componente interpersonale della lingua infatti non a caso Risso nella grammatica di portugia e sua lato parla di dispositivi linguistici prototipicamente interazionali ora la domanda che chiaramente si pone subito che qualcuno potrebbe subito pormi è perché studiare i marcatori interazionali siccome come dicevo precedentemente l'utilizzo diciamo l'analisi o meglio l'approfondimento degli aspetti conversazionali e degli aspetti pragmatici nell'ambito della didattica di L2 è qualcosa di abbastanza delicato preferisco non utilizzare le mie parole ma appoggiarmi ad altre ricerche che sono state fatte in questo ambito come quelle di Pimentel e Artistic da Silva che rifacendosi poi ai lavori di altri grandissimi ricercatori parlano appunto della necessità di utilizzare di studiare questa modalità del discorso quindi l'interazione e quindi i marcatori interazionali in quanto prassi sociale e socializzate giusto per fare una piccola osservazione per chi magari non dovesse essere diciamo molto addentro all'argomento si parla solitamente di segnare discorsivi o di marcatori discorsivi parlando chiaramente di un insieme che in realtà al suo interno avrebbe bisogno di una distinzione tra i connettivi del discorso quelli che servono appunto per lo sviluppo del senso del significato all'interno di un testo come il contenuto l'indice il fatto o invece distinguendoli poi da quelli che sono invece i marcatori internazionali veri e propri che hanno il loro motivo d'essere solo all'interno dell'interazione un'interazione che sia reale un'interazione che sia fictizia come quella finzionale come quella che possiamo trovare in un testo di lettera di narrativa o nel parlato filmico per esempio e questi sono entao pronto pa iso nosa che in questo caso chiaramente sono degli elementi desemantizzati non hanno più un valore diciamo come come è previsto da una grammatica normativa da una grammatica tradizionale ma sono quelli che sono rientrano tra le interiezioni rientrano tra quelli che per esempio in portoghese vengono definiti bordeaux che chiaramente la tradizione portoghese un po' come tutta la tradizione grammaticale tende a sminuire infatti c'era una parte molto interessante di Miriam Voghera che scrive il crescente interesse per i marcatori discorsivi ha portato ad ampliare il quadro delle lingue descritte e la moltiplicazione dei punti di vista tuttavia nonostante la ricchezza degli studi di questi ultimi anni si stenta a riconoscere segnali discorsivi lo status di parte del discorso stricto senso come sappiamo le partes orazioni sono modellate sulla base di una grammatica fortemente desoggettivata e priva di tracce enunciative data questa prospettiva i segnali discorsivi quindi in generale inserendo un po' parlando parla di segnali discorsivi ma si riferisce ai marcatori internazionali pur esistendo anche nella forma scritta non hanno ricevuto una categorizzazione distinta da quella dei connettivi cui sono di norma associata riferendosi chiaramente ai connettivi del discorso ora il discorso qual è quello che insomma il discorso che volevo presentare qui oggi la possibilità di inserire appunto questo tipo di analisi all'interno della didattica del portoghese come lingua straniera ho messo un disclaimer bello grande per ricordare che si tratta in realtà di un work in progress e quali sono gli obiettivi di questo progetto promuovere lo sviluppo della competenza linguistica orale nella sua vertente internazionale conversazionale lo sviluppo di una competenza metapragmatica quello di cui parlavo prima cioè la possibilità di riconoscere le strutture se di strutture si può parlare le dinamiche forse no pragmatiche all'interno di una conversazione di uno scambio perché ricordiamoci che in realtà come scriveva Carla Bazzanella in realtà la conversazione è come un tessuto la cui trama appunto è composta e consiste nell'interazione in realtà parlante interlocutore si sovrappongono anche nelle e si sostituiscono l'uno all'altro in queste due figure perché poi l'interlocutore diventa parlante e viceversa poi chiaramente è necessario creare un quadro tassonomico dei marcatori internazionali per la didattica del portoghese e lingua straniera perché questo è importante perché lo svilupperò vi dirò dopo perché è importante parlare di quadro tassonomico per la didattica del PL e poi chiaramente promuovere il riconoscimento polifunzionale di alcuni dispositivi linguistici e il loro corretto utilizzo nell'interazione in termini di efficacia comunicativa questo progetto al momento si trova in realtà solo nella prima e seconda fase e c'è poi chiaramente da sviluppare tutto il resto sono 4 step a cui ho pensato in realtà come potete vedere qua sotto ho messo dei riferimenti bibliografici perché in realtà ci sono già dei lavori che hanno sviluppato un progetto di questo tipo ma che in qualche maniera o perché erano destinati a studenti di altre lingue che avevano quindi una lingua materna che non era l'italiano o perché consistevano magari nell'apprendimento in ambiente per immersione e quindi ho pensato di rimodellare in base alle esigenze di uno studente della didattica del PL nell'università italiana cioè in un ambiente in cui lavoriamo noi appunto in base alle esigenze che conosciamo tutti e sono la comprensione l'analisi la riflessione la produzione attraverso un input comprensibile il riconoscimento delle funzioni dei marcatori internazionali una contestualizzazione e poi l'output per quanto riguarda la comprensione vari lavori che riguardano poi l'apprendimento chiaramente di una lingua straniere in questo caso del portoghese del portoghese europeo ma perché io ho utilizzato solo esempi del portoghese europeo ma chiaramente riguarda qualunque le due l'input deve essere comprensibile deve avere giusto come diceva Krashen quell'elemento in più che per me mette in crisi le conoscenze dello studente e quindi una riformulazione una ristrutturazione delle proprie competenze no? per questo tipo di lavori sono stati per esempio utilizzati altri corpora come per esempio anche la Corpus Redip che però non è molto utile per questo tipo di lavoro perché permette un'interrogazione per parole e vediamo un pochettino meglio che cosa voglio dire attraverso invece il parlato filmico quindi un parlato filmico come quello proposto da un corpus in costruzione che è l'Aifala composto da trascrizioni di parlato filmico di film portoghesi e brasiliani viene allo studente viene presentato un parlato che fondamentalmente non si discosta non ha tratti conetici non ha elementi che possano in qualche maniera rendere la comprensione difficile e soprattutto a differenza di un corpus come per esempio quello utilizzato in altre ricerche come il Redip permette ad uno studente di contestualizzare l'utilizzo dal punto di vista funzionale di questi elementi linguistici di questi dispositivi a differenza invece di un corpus in cui c'è a meno che non si abbia accesso a tutto il dialogo e l'interrogazione per parola non permette che anche dà la giusta l'occorrenza il contesto il cotesto un po' di contesto e finisce lì insomma quindi è difficile lavorare su tutto diciamo ad avere una visione globale sull'utilizzo di questi elementi linguistici vedo che sono già sui 15 minuti perfetto l'analisi in questo caso è stata fatta su due film un patto del scantico del 42 del 2012 e per l'analisi appunto lo studente dovrebbe riuscire innanzitutto a inquadrare quelli che sono i marcatori internazionali utilizzai da chi parla e da chi ascolta per capire appunto innanzitutto le strutture di più che altro le strategie di apertura mantenimento e chiusura del turno conversazionale per quanto riguarda poi la riflessione invece attraverso come dicevo prima attraverso i dialoghi per esempio di un film esistere la possibilità di capire quindi il contesto il registro e anche l'intenzione comunicativa del parlante perché molti di questi marcatori internazionali in realtà diciamo hanno più diciamo un valore cognitivo che diciamo come nel caso di credo che risponde chiaramente a determinate situazioni cioè risponde viene utilizzato o entao che viene utilizzato in determinate situazioni comunicative e non in altre quindi capire l'intenzione comunicativa del parlante e poi chiaramente questa invece è la produzione l'outbook vero e proprio per il cui in realtà ancora non c'è un'idea o almeno ci sono delle idee ma devono essere ancora messe in pratica e per esempio utilizzando i film utilizzati come per questa ricerca come parlare per esempio dei film del cinema di Upatri da Scartiglia delle differenze tra l'originale e il remake per esempio può essere un'idea per riuscire a dialogare e a mettere in atto quindi poi quelle strategie pragmatiche e metatragmatiche che lo studente ha su cui lo studente ha lavorato in precedenza negli step precedenti questo sarebbe il progetto chiaramente per entrare nello specifico c'è bisogno come dicevo prima di un lavoro a priori che deve fare chiaramente il ricercatore in questo caso io ho fatto un'analisi linguistico discorsiva dei materiali discorsivi partendo dal lavoro di Bazzanella che appunto distingueva i marcatori internazionali dalla parte del parlante e quindi dell'interlocutore quindi i meccanismi di presa di turno meccanismi di interruzione riempitivi c'è nel feedback quando magari anche con una semplice interiazione facciamo capire all'altro che stiamo seguendo il discorso non mi soffermerò su questi aspetti perché in realtà li ripropongo attraverso il lavoro di Pimentel e da Silva in cui appunto si parla in maniera molto più succinta di presa di turno richiesta del turno manutenzione manutenzione con cordanza total parziale da parte di chi ascolta e poi la cessione del turno questi strumenti questi dispositivi linguistici in realtà chiunque abbia chi sta ascoltando tra di voi che è docente o ricercatore chiaramente li conosce benissimo invece molti studenti magari non li conoscono o ne conoscono solo alcuni quindi una riflessione di questo tipo permette un lavoro un po' più diciamo micropragmatica sul testo che appunto permette quella riflessione di cui si parlava prima andrò molto velocemente perché questi in realtà sono semplicemente un elenco e se vogliamo anche una banalizzazione dell'aspetto perché è difficile come vi farò vedere adesso in alcuni esempi prima di chiudere molto velocemente in realtà bisogna decidere anche cosa e quali elementi inserire in un quadro tassonomico per il portoghese come lingua straniera in un levantamento di dados che ho fatto in questi due film sono venuti fuori 128 occorrenze per il film del 42 e 226 o 236 adesso vado a memoria sul film sul remake allora questo dal punto di vista del progetto dice poco dice molto dal punto di vista sicuramente del parlato filmico che cambia e quindi la sensibilità linguistica ma dice anche ci dice molto per esempio su quali elementi inserire perché se noi consideriamo per esempio le interiezioni quelle come a m e in realtà quei suoni che hanno un valore chiaramente come diceva oggi iconico sono in realtà forse superflui in questo ambito perché in realtà una lingua come l'italiano riconosce gli stessi suoni per le stesse funzioni cognitive chiamiamole così banalizzandole quindi vediamo un pochettino vado molto velocemente verso questo questa slide allora innanzitutto un lavoro di questo tipo quindi aggiungendo agli aspetti pragmatici anche quella diciamo quella non so che di linguistica funzionale quindi lavorando sugli scambi appunto come in questa slide cioè uno scambio la linguistica funzionale che cosa ci dice che uno scambio è composto da moves cioè da mosse non ho tradotto perché non credo esistano non ho trovato delle traduzioni in italiano ma sarebbero delle mosse e ogni mosse poi può essere composta al suo interno da azioni da act e in questo caso noi per esempio possiamo vedere che uno scambio tra A e B in realtà è composto da diverse diverse mosse e in particolare il secondo turno di A essa signora parigi in cabessa sta nella tre novella ma si può dire stare in un teatro nazionale o l'album eronis o un ugnis poi dice poi è mio sogno su una tua tua tia madrasta ho visto credo in realtà qui anche ho visto è un marcatore internazionale che dovrebbe essere in grassetto e che non è ma ho visto chiaramente è un marcatore per lasciare la parola all'altra e chiedere anche un accordo totale all'altra credo invece una semplice internazione come di chiaramente di spanto per dire caspita e nella prima invece nella prima move 1 nella prima diciamo nel primo turno conversazionale troviamo quel lentau che in realtà come dicevo all'inizio e come sappiamo tutti è desematizzato perché non ha nessun valore pragmatico perdonatemi dal punto di vista semantico quindi come deittico temporale semplicemente una maniera per aprire il turno conversazionale va bene qui non vado vado oltre i due film come vi dicevo servono semplicemente per consolidare il dominio dei marcatori internazionali utilizzare adeguatamente gli stessi dispositivi nelle attività orali e poi chiaramente l'utilizzo di film come in questo caso come in questo gruppato di Scantini che c'è per approfondire gli aspetti socioculturali devo ammettere anche che in realtà ho scelto questo lavoro può essere fatto con tutta una serie di film ho scelto questi due film un po' per celebrare la giornata di oggi visto che secondo me il film del 2015 perché il comparto di Scantini è uno dei film più importanti del cinema portoghese che ancora oggi è celebrato dalla maggior parte della popolazione dei portoghese e il remake in realtà che è visto come un film termibile in realtà nasconde o in qualche maniera evidenzia tante caratteristiche che potremmo ricollegare alla realtà delle lingue portoghesi e quindi questo è qualcosa di molto interessante ma da approfondire chiaramente in un secondo momento e non in un'analisi di tipo pragmatico vado velocemente come dicevo verso le conclusioni sì 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 verso le conclusioni le conclusioni in realtà erano queste e semplicemente volevo mostrare degli esempi estratti dai film in questo caso per esempio non c'è quella suddivisione che avevo fatto a livello di funzionale ma semplicemente il dialogo e in questo caso per esempio vale la pena vedere come il lavoro sui dialoghi e non quindi sull'occorrenza o quindi sulla possibilità di lavorare con singole stringhe e sulle frasi permette di capire meglio come vengono utilizzati questi marcatori quindi qual è il loro valore dal punto di vista sia pragmatico che cognitivo quindi come risposta come partecipazione dell'attiva o passiva totale o parziale dell'ascoltatore alla costruzione del significato perché di quello si tratta quando stiamo interagendo con qualcuno cioè costruiamo un significato attraverso la negoziazione dei nostri punti di vista mi fermo qui e vi ringrazio tutti per la pazienza un miglior che ringrazio chiedo scusa anche per aver interrotto Paola ma è già finito anche il tempo messo a disposizione da noi da Maria Antonietta che dovevamo finire alle 4 siamo già alle 4 e 40 poi siamo in linea con la mattinata cioè dove abbiamo sforato di 40 minuti ma ci attenderebbero mezz'ora di diciamo di parte di ringrazio che ci hanno fatto riflettere su modalità su riflessioni in termini diciamo di costruzione di una competenza ricettiva e produttiva sia nell'oralità che nella scrittura che fondamentalmente sono il nostro pane quotidiano che modalità che testi utilizzare dove diciamo cosa insegnare che varietà quello è stato anche fondamentalmente quello il problema che ci perseguita da sempre in un contesto che vive nell'intermezzo delle due varietà nel senso di dover di avere a disposizione mettere esporre i nostri studenti a due varietà ma anche a tre nel caso di lettori angolani omozambicani o quattro e quindi questo ci porta ci porta sempre mazzori quindi però sono sempre questo discorso di sempre tra forze scientifica che si incorrono per una fondamentalmente per arrivare poi dopo un punto un punto di un compromesso che ognuno di noi deve prendere tra le proprie traciamo le proprie diciamo le proprie convinzioni anche biologiche per quel che riguarda proprio l'insegnamento della lingua e le esigenze anche della didattica che continuamente ci vengono messe ci vengono proposte anche da una normatizzazione sempre più stringente in un certo modo io ringrazio e lascio a questo punto la parola a Maria Antonetta Rossi per concludere per poi decidere lei se dobbiamo prenderci un caffè se arriva un dolcino vediamo un po' come fare ci avviamo alla conclusione dei lavori da stamattina che insomma anche i nostri studenti sono connessi e che appunto ringrazio non so se ci sono riflessioni finali su una tematica in particolare che vi ha appunto colpito ma anche insomma degli argomenti che sono stati disposti questa mattina ne possiamo anche insomma parlare un attimo fare aprire un po' un dibattito se volete Monique Olá Maria Antonieta antes de tudo muito prazer gostaria de cumprimentar todos os colegas que estão presentes e também os alunos e parabenizá-la por essa iniciativa por esse evento maravilhoso que segui infelizmente com uma interrupção entre duas e três e meia porque tive uma aula mas gostaria de dar um feedback de quem participou do lado dos participantes e ouvintes que tive oportunidade de aprender e atualizar muitos dos conhecimentos que tenho trazido também no momento da redação da minha tese de doutorado como foi no início comentada pela professora Vanessa Castanha que agradeço também pela referência eu tenho eu tenho uma pergunta na verdade mais do que uma pergunta uma reflexão para mas não vi na verdade se está online ainda sim o professor Roberto Molinatti porque interessa-me bastante por essas questões que refletem a respeito das perspectivas futuras da língua portuguesa e uma das coisas que mais me chamou atenção no evento hoje foi justamente no título essa perspectiva diacrônica e sincrônica e portanto hoje em dia nós temos uma realidade na qual encontramos duas certificações internacionais que distinguem desde a escolha dos alunos o português europeu do português brasileiro portanto pensando nesta perspectiva de uma norma neutra a ser ensinada e sistematizada para os aprendizes em que sentido poderíamos também pensar em fazer isso considerando que não temos uma certificação única e portanto pelo menos na realidade na qual atuo vejo que por mais que haja produções mistas híbridas que devem ser toleradas e aceitas como características dessa aprendizagem por falantes não nativos ao mesmo tempo sempre despertou muito a minha curiosidade e interesse e até influenciou a minha abordagem adotar uma perspectiva de consciência metalinguística que é bem diferente de uma simples categorização metalinguística dentro da perspectiva exclusiva da linguística como definir termos sujeito verbo isso ou aquilo mas consciência como um conceito que toca inclusive metacognição entre outras questões e por exemplo eu acredito que esse tipo de abordagem seja saudável mas mais do que saudável quase que indispensável considerando essa perspectiva nossa sincrônica de duas certificações que distinguem as normas então como eu disse mais do que uma pergunta uma reflexão coletiva e muito obrigada pelas exposições e pelo evento Monique muito obrigado pela pergunta vou tentar responder na verdade eu acho que seu comentário faz todo sentido porque acho que é realmente uma história de paradoxos aquilo que nós estamos aqui enunciando de forma assim variada sobre diversas perspectivas mas a questão que eu tentei assim colocar que era mesmo uma reflexão meio abstrata no início mas que surgia de uma série de questões que ficavam e ficaram basicamente em suspenso ou seja a velha questão todo mundo que está repetindo de maneira absolutamente acrítica não mas não existem duas variedades é uma questão que remete apenas uma série de lixinhas bobas de palavras de sotaques mas nada disso o português brasileiro nem existe e ao mesmo tempo também as questões que aqui estamos encarando mais uma vez que o problema existe também desse ponto de vista que talvez as duas variedades sejam muito mais estanques do que a gente pode pensar às vezes e bom comparando esses dois níveis então a pergunta que eu me coloquei assim vendo também o que acontece normalmente em sala de aula mas porque e a universidade é já um lugar bem diferente em relação digamos assim a uma competência que eu defini de quase de modo instrumental ou seja para aqueles aprendizes da língua portuguesa que não precisa se inteirar de certos conhecimentos históricos culturais bom que tem apenas o desejo de aprender uma língua de negócios para viajar para fazer o que quiserem e porque essas pessoas teriam a obrigação de fazer o que nós todos fazemos normalmente assim eu tenho duas leitoras duas colegas em Bolonha com toda aproximação do caso eu vou tentar falar com a Filipa que está online possivelmente numa aproximação de português europeu e com a minha colega as minhas colegas brasileiras são duas de fato em português brasileiro assim tentando ver como é possível digamos assim combinar esses dois aspectos olá Filipa está me olhando muito mal não sei se eu disse um disparate excessivo não não é correto bom então porque e digamos assim isso é uma coisa bem diferente para nós mas então para pessoas que tenham só essa vontade de falar uma língua de conhecer uma língua básica para fazer essas coisas mínimas de comunicação de interlocução com falantes mais ou menos entre aspas lusófilos nós deveríamos imaginar um tipo de língua mais híbrida mais fluida em que a fluidez possa ser eu concordo plenamente com você Monique uma espécie de valor de mais-valia até em relação ao que o que parece claro que tudo isso tem duas dificuldades que eu sem dúvida não pretendo escamotear de que me dou perfeitamente conta uma é como se faz esse tipo de padronização que como acontece com toda qualquer padronização implica o reconhecimento de uma pluralidade mas depois a tentativa de reduzir essa pluralidade em formas mais ou menos compartilhadas e a questão também que levantava antes a Paula bom como é que vamos fazer entre várias opções que estão ali que estão ali presentes na mesa eu vou escolher qual bom nós deveríamos imaginando assim um processo de padronização desse tipo escolher ou deixarmos uma uma opção múltipla plurima mas o problema é que os falantes os aprendizes principalmente aprendizes que estão muito pouco conscientes das diferenças linguísticas são eles que demandam exatamente um tipo de normatização mais possível convergente e não divergente então nós podemos fazer com que dizer ah que bom existem duas opções e eu posso usar conforme as situações comunicativas com a filipa vou falar vou usar uma forma portuguesa com a com a camila outra com a munique brasileira com todas as aproximações repito de um falante não nativo mas é óbvio que para muitos alunos principalmente alunos que não estão na universidade isso é muito problemático bom professor mas qual eu deveria usar em determinado contexto e aqui o nível de reflexão implica aquele de que falava a Vanessa de que falava a Paula de que falava ou seja vamos indicar ou escolher qual dessas opções e a questão que a munique levantou é ainda mais problemática em termos de certificações linguísticas mas aqui nós voltamos ao início da premissa que eu fiz ou seja nós estamos falando é a mesma língua mas são dois tipos de certificação linguística bem distintos e o CELPE Braz não admite não permite que que se faça que o conhecimento linguístico seja o português linguístico do português europeu e o mesmo fazem os portugueses em relação ao português brasileiro então claro que seria preciso mais seria preciso uma certificação a mais mas talvez se pensássemos numa dimensão mais híbrida fluida em termos daquele que poderia ser chamado seja qual for o nome eu acho que tanto faz português internacional quem sabe se imaginarmos um nível de competência linguística bem básico para esse tipo de público e depois claro que para os estudantes universitários os que estão aqui presentes hoje seria bom que eles conhecessem que se especializassem que pensassem de modo diferente nos dois âmbitos mas isso seria pensar é num nível num nível a mais e aliás é bem singular eu acho que a mesma coisa não acontece para outras línguas realmente internacionais como o inglês e você pode fazer uma certificação mesmo que haja o IELTS a certificação inglesa norte-americana mas basicamente ali ou seja é um inglês quase esperantizado para ir muito mais internacional ou seja desnacionalizado aquele que é ali considerado como referência que pelo contrário continua sempre justamente os manuais didáticos são pensados para levar os aprendizes para o Brasil para Portugal e não para um lugar intermediário entre os dois países ou seja as questões são realmente muitíssimas e eu estou convencido de que claro que a minha proposta tinha inúmeros problemas organizacionais teóricos metodológicos o que quiser mas eu acho não sei que talvez seja possível abordar para ver se é possível se é possível só se é possível fazer algo indo numa direção desse tipo eliminando digamos assim os aspectos mais idiosincráticos e privilegiando pelo contrário os aspectos mais se é realmente uma língua comum porque aliás o pluricentrismo que muitas vezes é pregado como alternativa a um português internacional e Augusto Soares da Silva é um daqueles que mais defende essa postura não devemos talvez não seja bom pensarmos em projetos românticos de padronização mesmo internacionalizante e sim deixar ao pluricentrismo resolver a situação mas eu pergunto para mim e para vocês todos mas o que significa então uma gestão da língua pluricêntrica significa que todas as variantes linguísticas ou seja os elementos divergentes de cada uma das variedades estão automaticamente sempre em jogo e portanto sem possibilidade de escolher claro porque como dizia Jean-Luigi se houver um próximo futuro também português angolano português moçambicano nós podemos pensar numa língua que é autenticamente pluricêntrica mas eu acho que o pluricentrismo funciona só idealmente de modo abstrato porque quando eu for escrever ou falar eu preciso fazer uma escolha então mas é uma escolha que pode ser inconsciente ou menos consciente se eu não tiver uns instrumentos de reflexão adequada bom eu já falei demais Monique peço desculpa mas se não o professor de Rosa vai também não não mas muito obrigada eu agradeço e como disse não era uma pergunta era mais uma reflexão coletiva muito obrigada claro claro mas eu agradeço pelo estímulo muito obrigado Monique se levantou a mão ci dovrebbe ser prima Vania que vai alzando a mão ah ok Vania que levantou a mão ok boa tarde não está se escutando Vania parabéns aos organizadores e aos apresentadores tá me ouvindo? tá me ouvindo? dia Luiz a conexão está fraca a conexão está fraca está caindo sempre não dá para escutar oi tá me ouvindo? tá me ouvindo? agora sim tá me ouvindo? agora sim agora sim eu vou desligar a câmera para ver se melhora estamos ouvindo tá bom estamos estamos eu queria fazer um comentário que engloba a fala da a fala da professora Katia Chulata e do professor Jean Luiz porque ok na medida em que a professora Katia Chulata fala que a língua de herança ela tem uma especificidade tal que existem indivíduos com português como língua de herança que não falam essa língua né que não falam essa língua então eu penso que quem está descrevendo língua de herança como no caso né nós estamos eu deixo né você fez essa observação nós estamos com esse com esse projeto investigativo sobre as questões sintáticas da língua de herança me veio o seguinte pensamento nós precisamos então ter critérios objetivos para verificar o grau de apreensão em termos das estratégias de tópico por exemplo o grau de apreensão dos falantes então é eu acho que temos aí mais uma variável para discutir e o que nos leva como consequência a ter generalizações a respeito da língua de herança do grau de apreensão porque nós não vou não sei se nós podemos falar em grau de aprendizagem grau de aquisição eu estou querendo usar a palavra apreensão dessa língua né então se nós relacionarmos por exemplo naquele seu resultado nos resultados lá em relação aos tipos as estratégias de tópico na medida em que nós temos resultados muito dispares números mais altos e algumas estratégias que não apareceram outras que foram muito baixas eu acho que nós devemos também cruzar isso em relação ao grau de apreensão a variáveis sociais e assim por diante obrigada claramente isso é algo que eu falei que eram as conclusões em andamento e são parciais e claro que são elementos que precisa sempre cruzar que eu já cruzei para outras pesquisas e vou cruzar também para essas pesquisas agradeço pela 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 pergunta mas eu queria também entrar no debate de antes porque em relação ao certificado porque o o Roberto evidenciou o fato que por exemplo se para quem entra no discurso do CEP-BRAIS ok por exemplo quando para você ser um examinador ou alguém que trabalha com o CEP-BRAIS tem que ser tem que ser brasileiro não é a questão de onde você nasceu não é que o fato que você é um falante de língua portuguesa você tem nascido no Brasil esse é um elemento interessante porque na verdade não existe uma política linguística real brasileira mas tem esse aspecto que é política linguística que é política linguística sobre o discurso do puricentrismo se uma língua internacional o português língua franca claro não temos a difusão do inglês que é agora é língua franca então tudo isso se zera no momento em que é uma língua de comunicação uma língua de contato econômico comercial onde a maioria dos falantes agora não é nativo os milhões de falantes não nativos superam os falantes nativos eu faço mais uma comparação com o espanhol porque o espanhol também é uma língua puricêntrica é uma língua mas que não admite esse puricentrismo eu vejo também uma coisa que para mim é absurdo leitoras argentinas que de uma certa forma normatizam vamos dizer peninsularizam a própria a própria variedade de língua e isso para mim é é autoestigmatizante de uma certa forma cria problema também de identidade e então sobre esse projeto essa possibilidade eu vejo o problema é o português tem uma 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 evolução em termos de reflexão linguística metalinguística sobre essas problemáticas que o espanhol não tem ainda hoje é mais fácil falar de piada sobre o espanhol argentino do que analisar que o espanhol argentino tem um processo de restandabilização de reestruturação interna que é profunda muda como no caso do português brasileiro também muda todo o sistema pronominal e também toda a flexão verbal mas qual é a coisa mais interessante sempre a mesma o vosso é considerado como se fosse uma forma arcaica não é uma forma arcaica porque não é a segunda pessoa do plural é a segunda pessoa do singular e que tem outra flexão verbal mas essa discussão é claramente normatizada e eliminada e era só acrescentar mas claramente é uma problemática que nós temos vivemos todos nós na nossa pele e claramente o Roberto evidenciou outra coisa os alunos querem num curso de 36 a 40 45 horas um pouquinho de vamos dizer uma situação mais estável uma gramática estável querem saber não mas professor eu não quero comprar duas línguas eu quero uma língua posso posso frequentar só as aulas de uma leitora isso também é compreensível porque por exemplo eu faço sempre faço esse exemplo falamos da colocação dos críticos aí uma professora uma leitora brasileira explica a próclise todas as regras dos profilizadores a ênclise a mesóclise depois utiliza por exemplo uma locução verbal em que tem uma próclise ao verbo que está uma crítica que tem próclise com o verbo eu vou te falar eu não vou te falar mais professor não é o negativo não atrai porque está lá no meio o que aconteceu aí tem que explicar tudo aquilo que acontece todas a reanálise que teve essas problemáticas aí fica realmente os alunos olha vou estudar inglês vou estudar outra língua estou um pouquinho estou mais cansado estou mais relaxado desde o ponto de vista as nossas reflexões levam alguns alunos a pensar que está estudando uma língua mas na verdade está estudando duas gramáticas e isso é por isso se de uma certa forma se junta também o discurso da porque existe uma certificação diferente existe e também com uma organização porque o Zeck Braz é mais uma certificação de tipo pragmático comunicativo análise dos textos e o Kaplan é totalmente diferente é mais uma organização mesmo não é comunicativa com tecnologia de certificação por isso tudo isso complica a vida da gente desse ponto de vista eu sei nós nos complicamos a vida também com essas pessoas sou já Luiz um comentário mas se os colegas e os colegas não vão me matar pelo tempo que estou assim roubando todos vocês poderia ser mesmo a questão da colocação preliminar poderia ser justamente um daqueles territórios aparentemente mais controversos mas talvez muito mais facilmente digamos assim solucionáveis ou seja como em termos da grande família românica o português europeu está na contramão de um fenômeno assim de colocação preliminar eu acho que nesse caso nós poderíamos optar por uma forma de colocação preliminar em próclise tranquilamente assim limitando a mesócrise como forma de português instrumentar claro que depois a gente porque eu acho que não vai atrapalhar a compreensão não vai prejudicar nada a Carla está muito de acordo mas quem sabe seja um tipo desse bom vamos aliás como alguns conceituados gramáticos brasileiros dizem se vocês lerem o Perini capítulo 9 no português brasileiro a colocação preliminar é em próclise ponto final gente vamos gozar da vida sem o menor problema mas claro depois obviamente ali e outros e outros aspectos poderiam ser pelo contrário mais mais facilmente padronizados a partir por exemplo da gramática do português europeu porque apresenta formas menos controversas e ali digamos assim o termo de referência poderia ser aquele aspecto do controlo do falante aquela censura recíproca do falante como dizia Gramsci em termos assim sem propormos coisas bem estranhas mas assim um nível de aceitabilidade algo que não fere exatamente ouvido a sensibilidade linguística particular ou seja a gente poderia tentar imaginar sempre que seja desejável possível tudo o que quiser repito a minha nasceu surgiu uma espécie de provocação em relação também a uma situação que é problemática mas depois todos nós podemos fazer claro que não só o que queremos mas também estou consciente digamos assim das dificuldades desse tipo de abordagem pelo amor de Deus peço desculpa vou me calar Obrigada Roberto a professora Cátia também levantou a mão sim nós estamos a ouvir a Cátia gosta do celular ou do telemóvel não sei não sei não não estamos a ouvir não estamos a ouvir não estamos a ouvir estão me ouvindo agora agora sim ok então eu tenho que sempre sair e voltar não é que acho que tinha algumas pessoas antes de mim você está sem áudio Maria Antonieta Maria Antonieta fechou o microfone e então estava a dizer pois estava a dizer quem levantou a mão primeiro aqui não estou a ver o teu pupilo sim mas pode falar a professora Cátia antes não há problema obrigada 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 então era só em relação ao que a Vânia disse como escolher o corpus para a descrição então quando a Vânia fala de grau de aprendizagem né ou então grau de de aquisição então no caso do português brasileiro do português de herança em geral pode ser quem sabe o grau de reconhecimento né porque era aquele negócio quando eu mostrei a implicação do migrante tem vários tipos de imigrante qual é a postura que ele escolhe em relação ao que ele acha da própria língua em relação ao valor que ele dá para a própria língua para a própria cultura em relação também ao contexto em que ele está inserido né se aquele contexto dá valor ou não para a cultura dele e para a língua dele então ele ou se reconhece naquela língua ou não se reconhece então esse já é um passo para não ter proficiência ou ter proficiência na língua de vários níveis então aí na hora de escolha do nosso informante de português como língua de herança poderíamos também acrescentar além do grau de escolaridade né é mais urbano mais rural é grau de reconhecimento né quanto ele se reconhece naquela língua quanto ele não quer mais saber daquela língua por vários motivos que são sociais né que são psicológicos e etc só isso não vou comprar briga de português e brasileiro aí em relação em relação ao ensino da língua não tá bom muito obrigada obrigada professor então Mateo Olá boa tarde eu gostava antes de mais nada de felicitar aqui os organizadores a Maria Antonieta foi um encontro e ainda é muito interessante e participativo e só queria fazer um comentário relativamente a uma coisa que o professor Roberto Molinacci disse quando disse que poderia haver a possibilidade de existir um português angolano etc em boa verdade hoje mesmo foi lançado o primeiro dicionário de português de Moçambique portanto e há faculdades mesmo na Itália já vi há faculdades que intitulam que denominam as provas de língua portuguesa as provas escritas finais provas ou testes de línguas portuguesas e acho que faz todo o sentido mas isso já é um outro debate e que talvez fique para outro encontro falar cada vez mais em línguas portuguesas qual é o português que ensinamos eu ensino em Angola em Angola em Angola em Ancona é uma escola superior de mediação linguística e quando eu cheguei em Ancona e quando eu cheguei em Ancona eles deram o material que é que se chama que aliás um dos autores hoje ou dois até estiveram presente curso de brasiliano portanto é um curso de língua brasileira e eu concordo plenamente com isto porque no fundo existe uma língua brasileira e já também agora em Lisboa e eu fico feliz por ver isto porque também em Lisboa dentro do espaço académico português já não há aquele receio em se falar em línguas portuguesas em língua brasileira já não há aquele domínio a língua é minha portanto e isso também é bom de se ver porque estamos cada vez mais a evoluir mesmo em termos de pensamento crítico eu só gostava de fazer esse comentário e de agradecer a todos vocês porque fizeram umas intervenções muito, muito interessantes obrigado vamos calar não sei se eu posso entrar na fala do Matheus agora porque ele disse uma coisa muito interessante que me fez lembrar duas coisas é que essa questão aí de falar português brasileiro que já existe o brasileiro e o português europeu é porque e na hora da gente ensinar essas línguas ou essa língua ou essa é porque a gente tem sempre acho que na base disso a gente tem o mito do falante nativo então você falou português europeu maravilhoso aí eu estou falando o meu português brasileiro aqui e então o nosso aluno tem que falar como você tem que falar como eu tem que falar como o Roberto tem que falar como a Valéria e daí quer dizer não é isso vamos tirar o mito do nativo da cabeça e eu acho que aí as coisas funcionam e em relação ao que você disse em Moçambique maravilhoso porque mesmo outro dia eu estava preparando uma aula para o pessoal das escolas aqui do colegial de Pescara no PTTO como se diz na Itália e eu achei uma citação do Miyakoto numa reunião dessa aí da CPLP lá mesmo em Moçambique em que ele diz o seguinte eu acho que o nosso amor pela língua portuguesa é pelo fato dela ter essa capacidade imensa de deixar de ser portuguesa e de se tornar plástica e se deixar moldar pela influência e pelo amor que ela tem por outras culturas e sobretudo que as outras culturas nutrem por ela então é por aí vamos perder o nativo e assim é plástica mesmo vai mudando mudou e a professora Cátia disse qual é o português que o aluno tem que falar eu quando cheguei a Ian Coney eles perguntaram-me mas vai ensinar qual é o português que quer ensinar europeu ou brasileiro eu fiquei assustadíssimo porque ou seja qual é o português que temos que ensinar é uma boa pergunta eu disse boa pergunta não faço a mínima ideia e portanto depois eles resolveram eu sou o docente a contrato de língua portanto de tradução e a leitora é carioca portanto é brasileira e assim estamos assim ninguém perde nada na guerra é uma siena a última coisa é a siena exatamente a leitora de siena também é carioca cada um ensina a variedade que tem apesar de mostrar as diferenças e eu que agradeço a todos vocês obrigada a Vanessa Castanha levanta também a mão sim também vou acrescentar um comentário a este debate é assim eu acredito que cada um de nós encontra encontrou vai encontrando o equilíbrio consoante também os colegas que somos dentro de um contexto de ensino etc e portanto esse equilíbrio também entre normas entre exposição entre normas mas é algo muito assim tem algo de alquimia também que depende da situação concreta e parece-me que mais ou menos cada um chega a soluções bem sucedidas tendo em conta isso agora a questão da provocação e cito as palavras do Roberto tem implicações de política linguística que nos ultrapassam porquê? porque falar de padronização implica já política linguística e quem é que vai fazer esse processo de padronização não somos nós evidentemente que não temos condições nem estatuto nem autoridade para o fazer mas esse processo de por exemplo como posso dizer padronização dos clíticos nós não podemos fazer mas é que na prática muitos aprendentes de português fazem não é? porque aprendem uma regra depois na fala sobretudo se não estão a ser vigiados pelo professor produzem com finalidades comunicativas e essa padronização então é feita na base não é? da comunicação e a meu ver só poderá haver esse tipo de padronização padronização lenta e progressiva pelo menos no ensino do português no estrangeiro ou para estrangeiros ou seja o que for quando e cuidado porque isso vai contrapor-se a uma política dual que é a política linguística da língua portuguesa que passa pela certificação mas não só passa pelas entidades que financiam o ensino do português no estrangeiro etc etc então esse tipo de política vinda dos países de língua oficial portuguesa etc que é dual e nem é policêntrica por enquanto esse tipo de política poderá ser digamos contrastada nem sei bem que termo usar por uma possível padronização na medida em que o número de falantes de português como língua estrangeira será tão grande que terá um peso realmente como posso dizer sensível dentro da grande comunidade de falantes de português como língua nativa ou não que é um pouco o que aconteceu com o inglês portanto essa provocação é muito interessante e é visionária e provavelmente antevê umas potencialidades da língua portuguesa mas infelizmente não parece que nós enquanto professores pela posição que temos possamos fazer concretamente alguma coisa pelo menos a nível institucional daí eu também já passei por situações assim quando era muito mais nova de por exemplo ser convidada a ensinar português a guias turísticos em Veneza e eles queriam o que? queriam português e mais nada queriam um português híbrido mas é eu pude fazer isso ok mas num contexto que não era institucional e tendo entre aspas negociado com base nos interesses do aprendente qual era o objetivo agora é claro que isso eu não posso fazer isso numa sala de aula da universidade a outra questão será se o português tiver maior difusão no ensino secundário na Itália porque é assim é claro que quem vai ensinar português numa turma sei lá de 14 anos não vai poder ter essa fineza de distinguir entre português daqui português da colá irá provavelmente expor os alunos ao português no seu conjunto sem poder discriminar tanto entre uma coisa e outra e também vai criar-se um contexto que depende mais uma vez do público alvo do ensino isso que implica também um aumento de número de alunos portanto prende-se ao que eu disse há pouco poderá vir a modificar bastante as coisas é uma possibilidade é uma não sei é o que eu consigo imaginar é a modalidade em que supostamente a meu ver poderá ocorrer esse tipo de processo mas tem muito a ver com a verdadeira a projeção do português como língua internacional em termos de língua realmente expressiva como património de falantes não nativos fora inclusivamente dos países da língua oficial portuguesa portanto esse aspecto não sei se consegui expressar-me de forma clara e enfim só resta ver no futuro não é só enfim cogitações perfeitamente Vanessa eu concordo só que eu estava pensando ou seja era apenas a Helena também não sei então talvez eu deixe a palavra para a Helena já falei demais depois eventualmente bom se se for o caso eu vou 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 tomar a palavra de novo um momento Lourenço levantaste também a mão Lourenço é o nosso estudante não sei levantaste a mão levantaste a mão desculpa sim faz um pouquinho eu eu tive que desconectar enfim bom parabéns a todos pelo dia da pelo dia da língua portuguesa eu tenho o privilégio de conhecer os convidados da chamada alguns que fazem parte da Universidade de Sina e de Veneza também eu queria fazer algumas considerações junto a vocês que são pesquisadores a relação do conjunto dos ensinos do português como podemos levar a gestão do ensino do português tendo em consideração que tem esse binário ou seja o português europeu e o português brasileiro então como conviver paralelamente a essa combinação sendo que as duas versões tem a mesma validade então eu pensei que sendo um estudante de língua portuguesa e não de língua portuguesa europeia ou brasileira eu tenho que viver talvez a experiência do português brasileiro e ao mesmo tempo viver a experiência do português europeu também e se isso também pode ser uma uma questão também levada por vocês sendo que eu eu tive a possibilidade de poder viver um ano no Brasil e às vezes eu fico pensando como como seria se eu vivesse um ano em Portugal eu tivesse as duas a visão das experiências de maneira vivida de uma maneira não paralela porque eu já vivi isso faz tempo então eu falo português que é brasileiro mas eu fico fico pensando e é uma coisa muito curiosa se eu pudesse aprender e também associar esse fenômeno de também de bilinguismo se podemos associar porque como já foi dito temos duas instituições também para certificar por exemplo os níveis tem a do Brasil e tem a tem a CELP e tem também o duplo por português europeu então como seria se por exemplo eu aprendesse a versão também do português europeu se pudesse falar as duas versões contemporaneamente se isso é possível se isso é uma vantagem enfim essa pergunta eu como estudante aprendi as duas normas e portanto aprendi o português europeu tive o privilégio de ter o professor de português europeu e o professor de português brasileiro e em situação porque também aqui durante as intervenções se falou em casos de interpretariado acho que foi a Vanessa que falou ou de traduções quando a Vanessa trabalhava em Trieste e havia alunos que depois ou não se sentiam à vontade com uma norma ou com outra e já me aconteceu trabalhar com as duas normas é claro que numa por exemplo no caso do português brasileiro ou da língua brasileira eu gosto de dizer língua brasileira na verdade eu sinto por exemplo um C1 ou seja um nível avançado enquanto no português europeu eu sinto e depois certifiquei-me também e fiz aqui mestrado altamente nível C2 ou seja numa norma é claro que eu me sinto um pouco mais à vontade do que noutra portanto haverá sempre esse equilíbrio que será sempre desequilibrado e que nunca isso é um pouco paradoxal mas é a verdade é isso essa foi a minha experiência depois aqui haverá outras pessoas que com certeza têm muita mais experiência do que eu e que podem falar sobre isso eu só queria dizer que acho muito interessante a questão de poder ter e desenvolver capacidade nas duas versões nas duas variantes do português para ter uma visão mais ampla do que a língua portuguesa então não é só a língua portuguesa do Brasil ou do português europeu mas da língua portuguesa em geral então também chegar até a levar outras conclusões em relação à língua então que é um caso particular porque a gente vê que sendo nem todas as línguas que são faladas em muitos continentes são línguas pluricêntricas então acho interessante e acho que deve valer a pena poder se conectar com ou se assim fazer uma experiência nas duas culturas paralelas isso mas veja bem Lorenzo uma coisa a propósito dessa questão eu acho que também essa exposição as duas variedades do português é uma questão que ainda hoje em Itália parece uma questão assim ou seja que remete ao Deus dará porque de fato não há nenhuma garantia que essa exposição haja efetivamente em todas as universidades porque até algumas décadas atrás eu acho que o português brasileiro talvez um pouco menos não é já Luiz décadas atrás não alguns anos atrás eu acho que o português brasileiro nem tinha fóruns de cidadania em todas as universidades italianas então a exposição não se fazia ou se fazia só porque claro havia leitores brasileiros mas o que não implica necessariamente que esses leitores brasileiros sejam representantes lídimos daquela variedade ou seja são perfeitamente representantes da variedade que eles falam normalmente mas em sala de aula eu digo por experiência pessoal eu tinha um leitor brasileiro alguns anos atrás que por exemplo em termos de ensino do paradigma pronominal e verbal dava todas as pessoas coisa que não faz hoje em dia nem por exemplo a Filipe Matos e ele ensinava em sala de aula ou voz não só em termos de conhecimento passivo mas ele fazia questão de ensinar os alunos esse uso da segunda pessoa plural claro são escolhas ele tinha todo o direito de fazer o que fazia e eu não me atrevia a dizer absolutamente nada mas é só para dizer que havia essa ideia de que são leitores brasileiros em sala de aula na universidade mas nem sempre isso garante que haja um ensino das duas variedades às vezes a solução aliás mais fácil eu acho é pegar uma gramática qualquer uma das gramáticas normativas que porém debaixo desse rótulo aparentemente neutro língua portuguesa na verdade estão propondo apenas uma versão da língua portuguesa que quase sempre também falo para as gramáticas normativas brasileiras coincide essa versão com a versão com o português que é basicamente lusitanocêntrico depois claro nós podemos abrir então aqui ou escancarar as portas se quisermos para fazer entrar também outras formas mas esse é um trabalho a ser feito e repito não tanto ideologicamente mas em termos muito banalmente funcionais ou seja o que vamos fazer porque a Vanessa também tinha perfeitamente razão em termos assim de projeção vindoura do português está ótimo mas o fato é que nós precisamos às vezes subsidiar os educadores professores em sala de aula que diante dessa pergunta que parece tão banal óbvia vamos ensinar a língua portuguesa mas se coloca a resposta mas qual língua portuguesa existe uma língua portuguesa não nós estamos fazendo todas escolhas é inevitável que seja assim então nós podemos fazer escolhas mais ou menos conscientes e numa perspectiva pluricêntrica abrindo as possibilidades o leque de opções para que haja também outras formas ou não podemos dizer não é assim eu estou ensinando a língua portuguesa sem adjetivos mas na verdade isso é uma ficção no meu entender depois claro nós podemos fazer ensinar tudo que quisermos pelo amor de Deus repito e concordo com a Vanessa e também e o Matheus aliás que tem uma pronúncia português europeu castiço mas ao mesmo tempo eu notei eu cheguei em Lisboa e era de bonde severa que são traços tipicamente brasileiros os dois a hibridação o meu português é híbrido porque eu quando falo com a Ana e a Leitora Carioca eu acabo depois de 10 minutos eu começo a falar português brasileiro e nem dou conta mas eu gosto perfeitamente eu concordo com você mas é só para dizer que depois porém dependendo da banca examinadora num concurso dependendo de quem são os professores se são brasileiros se são portugueses isso pode prejudicar o seu desempenho verbal pode prejudicar digamos assim o resultado então nós devemos ser pelo contrário flexibilizarmos essa norma de referência dizendo bom como dizia a Kátia é bom que não haja falante nativo tudo é híbrido estou falando hibridissimamente não sei qual a variedade de língua nem sei se é português mas então nesse sentido nós podemos dizer vamos flexibilizar e todo mundo viva em paz tranquilo eu concordo Kátia Helena também levantou a mão posso eu queria fazer só continuar só a provocação que tinha feito o professor Roberto e a professora Vanessa mas vou aproveitar agora na questão da hibridização para dizer que neste sentido provavelmente eu sou um híbrido completamente porque sou um cruzamento de espanhóis com italianos ou melhor italianos do sul do Brasil e estudei português no Brasil e também no Portugal e portanto tenho esta mistura que o Mateu pode entender muito bem que é incrível e que é muda de acordo com quem se fala também esta pode ser ao lado de um carioca vou falar muito mais carioca ao lado de um português do Porto muito mais português do Porto mas eu queria com a provocação lembrar que obviamente vamos ver o que vai acontecer daqui para frente para esta questão de unificação e de simplificação lembrando um autor que foi citado hoje pela manhã que seria Monteiro Lobato que nas introduções que ele fazia aos seus textos aos seus livros tem uma parte em que ele diz assim não há lei humana que dirija uma língua porque a língua é um fenômeno natural como a oferta e a procura como o crescimento das crianças como a senilidade ou seja as leis assim nascem mortas leis sobre a língua leis sobre as questões ortográficas deste tipo assim nascem mortas e é um dever cívico ignoradas então ele era pela simplificação da língua talvez lembrando dele nós podemos chegar a uma língua futura talvez um pouco mais unificada nesse sentido era isto somente obrigada e obrigada a organização por poder participar deste encontro que foi maravilhoso que me deu mil, mil, mil mais de 15 páginas eu escrevi aqui sobre tudo que foi falado eu também agora Maria Antonieta o próprio encontro digamos que se pode chamar português híbrido pois é português fala o que quiser e como quiser é só que só voltando aí para algumas contribuições mas como era a história são os homens que fazem a língua então não vamos decidir nada agora deixa para o falante deixa para o aprendente para o aprendiz bom e como é que podemos dizer Kátia a língua é uma coisa séria demais para ser deixada apenas aos gramáticos brincando mas talvez aos linguistas se fizermos uma coleta de dados porque a premissa era assim não era uma coisa vamos escolher a forma de que eu gostar mais ou vamos escolher a forma melhor dizendo que eu gostar mais ou seja era apenas com base e a Paula tinha levantado antes essa questão vamos escolher as formas também com base numa coleta de dados sociolinguísticos ou seja fenômenos que estejam endonormativos que sejam documentados não os fenômenos que eu gosto mais mas os fenômenos que são documentados numa norma de referência culta aliás porque isso é outra das implicações sempre assim que todo mundo manifesta mas será que depois nós estamos falando o português brasileiro favelado e não a coisa não é tem que escolher vamos escolher então um nível de norma que é referencial na escrita jornalística na escrita literária eu não estaria muito de acordo mas seja como for um tipo na escrita acadêmica por exemplo e em termos de regências verbais por exemplo e ali fazer uma 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 escolha possível entre ou seja tudo com bases mais ou menos fundamentadas cientificamente não não ideológicas eu seria favorável para deixar as coisas como não o ideológico é sempre né Roberto sim ou seja o que você está dizendo já é ideológica né sim mas é ideológica no sentido ou seja ideologicamente eu preferia deixar as coisas como estão tanto faz ou seja não 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 é preciso escolher não ficar em cima do muro para contribuir minimamente em termos funcionais ou seja de um tipo de língua que possa ser mais compartilhada só por isso e para acabar com o que você disse antes com o que acontecia no passado né então exatamente outra fase do ensino da língua portuguesa exatamente as suas diferentes variantes na Itália acho que esse é um passo super pra frente então parafrasando o título de um livro é Don't Leave Your Language Alone Leave Your Language Alone eu diria insomma de concluir esta jornada o debate é interessantíssimo e eu andrei avanti por horas mas me rendo anche conto insomma que abbiamo fatto le 5 e 35 então possiamo eu diria de concluir esta bellíssima jornada eu ringrazio todos veramente tutti con l'entusiasmo comunque vi ho accolto questa prima iniziativa che ho cercato di promuovere all'università pestanile di Siena quindi ringrazio tutti i relatori ringrazio anche insomma coloro che hanno partecipato durante la mattinata e purtroppo hanno dovuto lasciarci per attimpegni vi voglio lasciare con questa notizia allora noi pubblicheremo gli atti di questa giornata li pubblicheremo con Tuga Edizioni quindi con Gianluca Galletti nella collana da me diretta Porto Scale quindi insomma è una bella notizia e spero insomma che tutti quanti possiate partecipare con i vostri contributi e a breve riceverete tutte insomma le istruzioni per questa pubblicazione le norme insomma redazionali grazie a tutti veramente grazie a tutti quanti grazie a te grazie ciao ciao grazie ciao grazie ancora buona serata a tutti grazie anche a voi ciao ciao Salvador ciao Alberto ciao Salvador ciao 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 ho